Para de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo, Reinaldo tem muita gente brava com a Petrobras, com o aumento do preço dos combustíveis, caminhoneiros, consumidores e até a gente consegue entender o lado dele, porque desde que foi anunciada essa nova política de preço, acho que foi mais ou menos na metade do ano passado, o preço da gasolina e do diesel subiu mais de 55%, quase 60%. Agora, por outro lado, tem a política de preços da Petrobras e é sobre essa que eu quero que você fale com a gente. Está correta essa política? Deve ou não mudar, Reinaldo? Boa noite, Amanda. Lá vou eu agora deixar mais gente brava agora comigo. Fica parecendo que eu sou acionista da Petrobras e eu juro que eu não sou. Eu nem entro no mercado de ações porque eu sou muito tenso para isso. E talvez muito pobre também, Amanda. Então, aí, quando eu sou pobre, eu não tenho que... Olhem aqui. Eu tenho vontade de começar esse comentário com uma coisa mais ou menos irônica assim... Ai, que saudade da Dilma! Você não está com saudade da Dilma, telespectador? No governo Dilma, o combustível não aumentou. E, no entanto, ela provocou um rombo na Petrobras de 70 bilhões de reais. Não é? E sabe quem paga por rombos em estatais, no fim das contas? São os brasileiros. Porque quando você tem um rombo como esse, costuma vir acompanhado todo o entorno desse rombo, também está errado. Como estava errada a política econômica dela, que gerou uma recessão de 3,6% em 2016. Em 2015, de 3,8%. Não é? Notem. Nós, da imprensa, temos alguma responsabilidade nisso tudo. Nisso tudo o quê? Nesta incompreensão das coisas. Eu não quero que você fique feliz com o preço dos combustíveis. Eu também não fico feliz. Quando eu não dirijo, mas quando quem dirige vai abastecer, ou minha mulher, ou uma das minhas filhas, claro que eu também reclamo. Agora, é preciso que a gente entenda que se está aplicando uma política de preços, que é a política de preço correta. O petróleo é o que se chama uma commodity. O petróleo tem um preço internacional. E o preço dos combustíveis vai ter que variar de acordo com o preço do petróleo. Aí, tem uma crise na Venezuela, uma das maiores exportadoras do mundo. Tem agora uma crise no Irã, derivada da certa aplicação de medidas contra o Irã pelos Estados Unidos. Cai a quantidade de petróleo no mundo, ou a expectativa de petróleo no mundo. Sobe o preço. Nós temos um problema aqui, interno, derivado da política doméstica, que fez com que o dólar também aumentasse, subisse, em relação ao real, desvalorizou o real. Isso tudo impactou no preço do petróleo, e, portanto, no preço da gasolina e no preço do diesel. Acontece que aí, é um cestro nosso, da imprensa como um todo, você chega na bomba de combustível e pergunta, Dona Maria, a senhora está feliz com o preço da gasolina? E a Dona Maria, naturalmente, não está, nem o seu José. Não é? Há até perguntas de alguns repórteres, que dizem assim, O senhor está gastando mais para encher o tanque? Bom, suponho que sim, porque se o preço por litro está mais alto, quando você considera o preço do tanque, é uma conta de multiplicar. Certamente está gastando mais. É uma pena que não se pudesse fazer a outra reportagem. Chegar e encontrar lá na beira da bomba, um ouvido dizia assim, O senhor está feliz que a gasolina não aumenta há dois anos, mas a Petrobras está com um rombo de 80 bilhões? Essa reportagem não dá para fazer. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, nós da imprensa também, temos que pensar um pouquinho, além de fazer esse disque-disque do povo, que é importante, é importante saber o que as pessoas acham, claro, mas também é importante ser didático. É importante explicar para as pessoas o que está em curso e por que a política é correta, ainda que doa. Ainda que doa. Ninguém toma injeção porque gosta. Tome injeção quando é necessário. Bom, o governo pode pensar em diminuir o imposto aqui, diminuir o imposto ali, para que o impacto seja menor? Pode. Sim, talvez haja o que fazer. Agora, é preciso que se diga que essa é a política correta. porque se não, nós da imprensa também vamos começar a fazer populismo barato. E nós estamos caminhando num processo eleitoral em que o populismo barato vai dar a tônica. A eleição, inclusive, tende a se resolver no terreno da esquerda, infelizmente, com as pessoas dizendo os maiores disparates. Então, vai lá, Ciro Gomes, agora, vou acabar com o teto de gastos, vou acabar com a reforma trabalhista, vou e não sei o quê. Daqui a pouco, veio pau na política de preço da Petrobras. Então, tudo aquilo que contribui para o país sair do buraco, e o país saiu do buraco no governo do Temer, acaba apanhando e tomando pancada por aí, porque, afinal de contas, fazer o populismo é mais fácil. Entrar na crítica rasa que as pessoas fazem é mais fácil. E sim, meus queridos jornalistas do Brasil inteiro, sempre haverá alguém ao lado da bomba de gasolina quando há aumento insatisfeito com o preço da gasolina. E, infelizmente, aquele senhor ou aquela senhora que está lá não pode falar sobre macroeconomia. Mas nós, jornalistas, podemos e devemos falar. Pronto, Amanda, já desagradei um monte de gente. Fazer o quê? Essa profissão é danada. Reinaldo, boa noite e até amanhã. Obrigado. Obrigado. Obrigado.